Música Fala galera, Capitão Furio aqui pra mais um Nova News Enquanto rumores de atrasos na produção da série do Capitão Picard que daria Patrick Stewart de volta à jornada nas estrelas sobre algum problema com licenciamento de visual entre merchandising e outras coisas Enquanto isso, outros fãs estão olhando mais pro futuro ainda Pelo menos é o que Bruce Mayer lá dos Estados Unidos está fazendo Ele foi no Charles.com e montou um abaixo assinado para a CBS fazer uma série com Austin Mount como Capitão Pike à frente da Enterprise antes dos anos do Capitão Kirk Ele tá falando que o personagem do Pike agradou a todos os fãs E de uma maneira geral parece que agradou mesmo, não é verdade? E ele também fala que outros como o Ethan Peck, certo? Como o Spock e a Rebecca Romenko, como a número 1 deveriam participar da série Apesar de eu achar uma ideia maravilhosa acredito que de acordo com os trailers esse próximo episódio dessa semana de Star Trek Discord vai dar um pouquinho do gosto disso pra gente já que já foi mostrada a Enterprise em ação a ponte da Enterprise com a número 1 lá dentro e muito provavelmente vamos ter uma ideia de como poderia ser uma série do Pike Se você gostou dessa ideia, então deixa seu comentário fala com a gente, vê o que você acha Se você não gostou, também não tem problema porque todo mundo tem direito à opinião o que ninguém tem direito é desrespeitar a sua opinião ou você desrespeitar a opinião dos outros E se você realmente curtiu demais esse té vai e assina esse abaixo assinado quem sabe dessa maneira a CBS aposta numa série do Capitão Pike que eu já falei, adoraria ver Bem galera, é isso o Capitão Fernando vai ficando por aqui até Tchau 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 Tchau